Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entrou com uma representação contra o governo federal na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Ele pede, junto à Organização das Nações Unidas e à Comissão Internacional de Justiça, que atuem urgentemente para ajudar as comunidades indígenas diante do cenário da pandemia do novo coronavírus. Para Arthur Neto, Bolsonaro é omisso e simplesmente está negligenciando a periculosidade da Covid-19 aqui no Brasil. Mais informações você acompanha ao longo de nossa programação e também na reportagem aqui abaixo. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.